Olá pessoal, meu nome é Luciano e eu estou aqui hoje para mostrar como burlar a proteção de link de um site de download. Um site bem conhecido, é o degracemaisgostoso.org Vou mostrar o link só um minuto O link é esse aí Então, vamos supor que a gente queira baixar um programa, um filme, o que seja Eu vou vir aqui em crack Só um minuto, está abrindo aqui Alguns craques aqui, esse diz que Ativador para nova atualização Ativador para nova atualização do Windows Aí o que que vai acontecer Eu vou usar, aqui tem o Os sites para download, os links Eu vou usar esse primeiro Tá Aí o que que vai acontecer Bom, aí vai abrir essa nova janela Só um minuto, está abrindo aí E está dizendo aqui, para fazer o download É necessário Cadastro abaixo Tá Para fazer o download, é necessário cadastro abaixo Tá Para fazer o download, é necessário cadastro abaixo Mas se eu não quiser me cadastrar O que que eu faço? Tá, vamos descer aqui Vamos ver aqui em baixo Como vocês estão vendo Antes de baixar, cadastre assim para receber o código de ativação Vamos tentar Um minuto Bom Se a pessoa não tiver paciência Vai acabar Olhando essa página E vai falar assim Ah, não tem como Mas vamos ver aqui ó Free Vamos download file E aqui Vamos digitar esse código Para ver BBFA22 Vamos download file É Como vocês estão vendo Eu burlei O processo de proteção de link Tá Foi completamente burlado E em 107 segundos Começará o download Tá Então eu vou pausar aqui Para passar esse tempo mais rápido Para a gente não perder tempo com isso Bom Voltei Tá faltando aí ó 7 segundos 6, 5 E vamos ver se vai né Realmente vai Fazer o download Bom Your link to file download Vamos lá Bom, como vocês viram Tá Ó Ele abriu No caso eu faço o download Ou não Eu não vou fazer o download Tá Porque eu não quero esse programa aí Não quero Não quero Fazer o download Desse crack Então gente É o que vocês viram aí Né Que O que aconteceu Foi burlado completamente O que foi pedido Né Por que que Isso aqui é Você digita A pessoa tá com pressa Chega aqui Digita os dados O que que vai acontecer Isso vai ser Vai ser Mostrado Para uma pessoa Pode ser mal intencionada Ou que seja De alguma outra forma Entendeu Vai ter acesso aos teus dados Tá Que pode Usar contra você Mais tarde Entendeu Então muita gente Na pressa Acaba se cadastrando E acha que vai Ah, vou fazer o download rápido Senão não vou conseguir Pronto Acaba se cadastrando E Entrega de mão beijada Seus dados A outras pessoas Então ó É um site Bem conhecido Bem completo Tem tudo aqui ó Como vocês estão vendo E Tá aí a dica Valeu Lembrando que Conhecimento Não é crime E galera Até a próxima Video aula Um abraço Tchau